18º Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra, ocorrências do final de semana aqui na cidade e também em outras cidades de ciclo vizinha. A Polícia Militar informou que durante o sábado duas motos foram recuperadas pelas equipes da polícia e também algumas armas. De acordo com as estatísticas levantadas aqui pelo 18º, no mês de agosto já foram recuperadas 18 armas, em setembro 17 armas e no mês de outubro cerca de 24 armas até o momento. A gente conversou com o comandante aqui do 18º que deu mais informações a respeito das ocorrências e também dessas estatísticas. Durante o sábado ainda a gente conseguiu apreender duas motos roubadas, duas motos com restrição de roubo e furto, essas duas motos abandonadas, mas os policiais checando as placas e o chassi constataram que as duas eram roubadas. Uma no município de Santa Filomena e outra no município de São Domingo. A gente estipulou nesse sistema de operações de forma que o objetivo, o princípio dessas operações é tirar moto roubada de circulação, tirar arma de fogo e tirar drogas. Então todas as abordagens são orientadas, são destinadas a esse foco, drogas, armas e veículos roubados. De forma que a gente já tem chegado a patamar já bem satisfatório. A gente está chegando três meses de... aqui sob o comando aqui do 18º. A gente está com agosto com 18 armas, setembro com 17 e até o... até antes desse fim de semana a gente já estava com 24 armas no mês de outubro. Ainda na entrevista coletiva o comandante falou das operações realizadas durante o final de semana para coibir as festas irregulares que estão ultrapassando o limite do horário. De acordo com o comandante, as festas em Presidente Dutra só podem ocorrer no sábado até duas horas da manhã e no domingo até meia-noite. Mas existem estabelecimentos que estão ultrapassando esses horários e a polícia continua essas ações para coibir esse tipo de irregularidade. Com o novo decreto que o prefeito estipulou durante a sexta e o sábado, as festas são autorizadas até as duas da manhã. No domingo até meia-noite. Sexta, sábado, duas da manhã e no domingo até meia-noite. De forma que o quê? A gente vê que a constância é só fecha quando a polícia vai, infelizmente. Não sabendo o proprietário da festa, a gente até entende que é a livre iniciativa, a gente entende que o cidadão que promove a festa, ele está trabalhando, está gerando renda, está gerando empregos também, mas a gente sabe que as consequências dessas festas são muitas das vezes danosas para a sociedade. A gente, eu já, a gente aqui na, em conversa aqui com os oficiais, a gente já conseguiu identificar dois homicídios praticados aqui em Presidente Dutra que foi em função dessas festas que se perpetuam após o horário, mesmo depois que a polícia fechou. Da última vez, a festa foi encerrada em um posto daqui da cidade e os participantes foram para o outro posto em um povoado. Aí a polícia não tinha conhecimento, o que aconteceu foi um homicídio lá, que infelizmente a gente não pode evitar por conta de, que a gente nem sabia que essa festa estava sendo realizada. De forma que a gente pede a compreensão até dos proprietários de bares, organizadores desse tipo de evento, que nos ajudem, colaborem com a gente na segurança, que a segurança é uma questão mais macro. A gente imagina que tem essas festas, ele tem o direito de fazer essa festa, mas de forma que dê segurança para quem está participando. Beleza, essas foram as informações aqui direto do 18º Batalhão de Polícia Militar e a gente segue com vocês direto dos estúdios.